Estamos de volta, programa Sinap no ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, continue com a gente aqui na CWB TV, Dr. Vitor Hugo. Muito bem, olha aqui gente, também no decorrer do programa tem aí o nosso novo cenário aqui, né? Veja bem, umas cenas em movimento, pedimos aí a produção que fizesse diferente, tudo para melhorar o programa. Nós queremos sua crítica, se estiver legal aí, manda pelo menos um joinha aí. Isso. E agora vem aquela notícia. Qual delas? Juiz, não lembra a minha panchete? Juiz manda falsa vidente ressarcir cliente por tratamento espiritual e eu fiquei na dúvida se era... Fiquei na dúvida de que tratamento foi esse. O juiz de direito, Cláudio Pereira de França, lá da 2ª Vara Silva de Taubaté, no interior de São Paulo, condenou uma evidente a devolver R$ 9.800. Ixi! Pago por um cliente, né? Como parte de um tratamento espiritual. O pedido de indenização por danos morais foi negado e cabe em recurso da decisão. De acordo com os autos, por meio das redes sociais, a avidente dizia ser sensitiva, espiritual. E após o contato com esse cliente, que passava por uma crise no seu relacionamento amoroso, pediu a ela fotos do casal em crise e uma quantia inicial de R$ 800. Só aquele começo. Prometendo uma solução dos problemas conjugais. Trago o seu amor em sete dias. Isso. Passado alguns dias, sugeriu que existiam outros problemas a serem resolvidos na vida da autora da ação que pediu mais dinheiro. afirmando se tratava de um caso de vida ou morte. Olha o gol. A vítima chegou a pedir empréstimo para levantar R$ 4.000 para conseguir pagar os serviços indicados pela vidente. Ao perceber que não tinha mais condições de desembolsar os valores, pediu a restituição do que havia sido pago, mas em vão. Disse o juiz lá abrindo aspas. As mensagens trocadas entre as partes comprovam a existência de pagamento, exigência de pagamento para prestação de serviços de evidência. Por se tratar de um golpe que induziu a requerente ao erro de pensar que seu problema amoroso seria resolvido. É evidente que a requerente deve, era requerida na verdade, deve devolver os valores que recebeu, porque nenhum serviço que justificasse a cobrança foi prestado. Palavra do juiz. O amor não voltou. Ainda de acordo com o magistrado, os dissabores que a requerente sofreu ao ver o seu problema sentimental não foi resolvido, não configuraram danos morais passíveis de indenização. Eu acho que eu discordo aqui. Por quê? Eu recorreria se eu fosse advogado, porque ela foi induzida, ela sofreu. Ela sofreu, né? Ela vendeu a vidente, cada um na sua, veja bem, cada um é hábito da sua vida, mas a vidente ofereceu, não cumpriu e ainda a pessoa sofre com aquela situação, deveria ter a condenação em danos morais. É verdade, o amor não voltou e o dinheiro foi. Ih, caramba. Tomara que pelo menos o dinheiro volte. É isso aí. Bom, vamos falar o seguinte, quer gastar seu dinheiro bem, gente? É. Matando a fome, cuidando da sua fome. E esse é verídico. Na sua fome é esse é verídico. X gaúcho. Você vai ligar 3085-9066 e vai chegar até você. Vai receber o sanduíche aí, tá? E você escolhe, tem o de costela, tem o de coração, tem o de filé, até um monte. Você vai escolher, tem o hambúrguer, você vai escolher. 3085-9066. Aproveita as quintas-feiras a promoção que vai com uma batata que é uma delícia, diferente, sabe? Não é batata comum por aí, é bem diferente. E se a compra acima de 50 reais por conta do doutor Vitor do Glória, mais de 50 reais... Mas tem que dizer a senha. A senha tem que falar assim, ó. Eu assisti no programa Sinap no ar. E aí que era a minha bonificação aí. Exato, a bonificação é um latão. É, comprou mais de 50 reais o pedido, deu mais de 50, vai um latão da Polar. Oh, que delícia. Beleza? 3085-9066-X gaúcho. Você, advogado e advogada de todo o estado do Paraná, venha se inscrever. Sinappr.org, ficha de inscrição, preencha, cópia da sua carteira de advogado e mais comprovado de residência. Você já vem fazer parte aqui do nosso sindicato dos advogados. Aqui é o programa Sinap no ar. Na Rede Central TV é o programa Sinap na TV. Exibido todo sábado, a partir das 23h30, também conhecida como 11h30 da noite. Aqui em Curitiba o pessoal assiste pelo 525 da NET, canal EHD. Agora, também pode ser pelo site. Você quer ir de todo o Brasil, onde assiste, ou do exterior, ou onde a internet alcança. Pela redecentraltv.com.br. Tá bom, gente? Ou para o canal do satélite. Tá aqui embaixo o canal do satélite e acho que na próxima programa vai aparecer para ele falar o nome do satélite. Vai, vai, vai. Vai ser o professor ficar broçado quando a gente fala isso. Como diz o Santos, o programa dentro do programa é isso. Exato. É o nosso inloco, né, capitaneado pela doutora Janaína Queiradia, nossa diretora de comunicações. E hoje temos o assunto em tempos de saúde. Ih, tudo gira em torno de saúde, mas é mais uma matéria interessante. Vamos assistir? Doutora Janaína, por favor. Olá, pessoal. Janaína Queiradia, do Inloco, transmitindo informações e compartilhando experiências. E hoje nós estamos aqui em mais um episódio da série Em Tempos de Saúde com o Marcelo Egebocchi e seus convidados de honra. Como sempre, o Marcelo só traz, assim, autoridades na área, né, pessoas de alto nível para conversar E, Marcelo, vou te dizer, né, nós colocamos hoje para divulgação a live com a participação da Camila e, de repente, disparou, né, curtidas e o pessoal quer saber. E depois eu vou dizer, porque eu também estou curiosa, Camila, primeiro eu quero te ouvir um pouquinho, vou passar a palavra para o Marcelo Egebocchi, mas eu quero te agradecer por estar aqui conosco e, com certeza, nós vamos te bombardear de perguntas, né, Marcelo? Com certeza, Janaína. Boa noite a todos que acompanham a série Em Tempos de Saúde aqui no Inloco. Mais uma série inédita, mais uma live imperdível e que as pessoas que estão acompanhando podem tirar as suas dúvidas. Hoje a gente vai falar de uma prática que tem crescido bastante nos últimos anos, no Brasil, no mundo, e a prática que a gente vai estar falando é uma modalidade que cada vez mais tem trazido pessoas que buscam melhorar a qualidade de vida e iniciam achando que vão começar fazendo atividade leve, alguma coisa mais tranquila e, em pouco tempo, mudam completamente a visão da modalidade. Nós vamos estar falando hoje sobre corrida de rua. Nossa convidada é a treinadora, empresária, profissional de educação física, Camila Cancian. E por que eu falo de mudar a visão? Muitas pessoas que iniciam falam, não, vou correr só 5 quilômetros, dá um mês, está correndo 10, dá um ano, já quer correr a maratona. O objetivo era correr 5, em 6 meses quer correr só a São Silvestre e em um ano já quer correr uma maratona de 42 quilômetros. Então, é uma modalidade que as pessoas se apaixonam, as pessoas que iniciam criam um carinho muito grande, não só pela prática, mas também pelo trabalho, pelas equipes de corrida de rua que desenvolvem, no caso a Camila aqui com a Mix 3, e cria-se uma família. E naquele intuito de um ajudar o outro, as pessoas se motivam e buscam sempre novos objetivos, e isso é importante, quando a gente fala em saúde, qualidade de vida e mudança de estilo de vida e de hábito, é bem buscar novos objetivos, buscar novas metas. E hoje, então, a nossa convidada vai estar falando sobre essa prática da corrida de rua. Quero dar as boas-vindas a todos que acompanham a live. Patrícia, nossa fã número 2, o Rafael, o Gabriel, o Shirley, sejam todos bem-vindos. Patrícia, que seja uma live muito especial, muito bacana, e que quem tiver dúvidas, faça suas perguntas para o nosso convidado, que ela vai tirar de letra e não vai fazer correndo. Camila, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite, Marcelo. Nos conhecemos desde a época do futebol, né, Marcelo? Do futebol amador, onde eu ainda nem conhecia a corrida de rua, e, desculpa o atraso, é porque eu não sou uma pessoa que faz muitas lives, estou me desafiando fazendo mais lives agora, mas eu me apanhei um pouquinho para entrar. Então, tem uns alunos... Nada, ela já saiu correndo, pessoal. Ela estava correndo, veio correndo para a live, mas ela não vai sair correndo. Não, Marcelo? Nós vamos fazer muitas perguntas, Camila, para você. Estou à disposição. E sabe, eu quero registrar também, foi número um, já se encontra aqui, ou já, pelo jeito, ou ela foi antes para a academia, Marcelo? Ou ela vai depois, que eu acho que é mais provável que antes, né, olha lá, boa noite, já está presente ali. Já estava te aguardando essa live desde as 18 horas. Então, Camila... Seja bem-vinda. Pode falar, Matheus. Sabe, eu fiquei muito feliz, estou vendo a Shirley aqui, a Shirley foi minha aluna, foi minha estagiária, depois virou a minha advogada correspondente lá em Jaraguá do Sul, e veio literalmente correndo aqui. A minha mãe já foi para a academia, mas a Shirley, pelo jeito, veio correndo aqui. Camila, fala um pouquinho, só vou falar no final, que eu acho, da corrida como um todo. Camila, eu quero saber um pouquinho, conta para nós, no que que consiste, como que funciona, né, a corrida de rua. Até o Marcelo já antecipou ali, eu acho que a corrida é o esporte individual mais coletivo que existe. Porque, por mais que seja, é você com você mesmo, é uma das coisas que mais me encantam na corrida. Você começa com o propósito de saúde, emagrecimento, começar alguma atividade, é uma coisa simples, é só ir ali no parque, caminhar e correr. Não é tão simples assim, né, mas o que você aprende na corrida, você leva para a vida. Então, às vezes, a pessoa começou completamente sedentária. O seu primeiro minuto correndo, o seu primeiro quilômetro correndo, os seus primeiros cinco quilômetros, é o que transforma a vida. Dá um sentimento de, ah, eu posso muito mais. Essa conexão que você tem com você mesmo, quando você está correndo, leva isso para, ah, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Para muitos, inclusive na pandemia, e para mim, é uma terapia de um encontro assim, estou com problema, vou correr. Estou estressada, vou correr. Estou feliz, vou correr. E aí você começa a se conectar com pessoas. Então, por exemplo, a própria assessoria, cria uma comunidade. Ô, Maria José, uma aluna minha. Você cria uma comunidade, pessoas que estão ali com o mesmo objetivo de saúde. Não necessariamente um pódio, uma coisa que leva para outro lado. Que é uma, a minha assessoria é voltada para a qualidade de vida e saúde. E você cria conexões. Só outros loucos que acordam domingo de manhã, em época de prova, para ir cinco horas da manhã correr. Mas depois sempre tem o café da manhã na padaria. Mas a gente começa a se conectar dessa forma. E assim, eu senti perguntado, né, da corrida. Muitos começam como um esporte. Eu comecei, eu era do futebol, jogava futebol. Depois fui preparadora física. E eu gostava muito de treinar. Eu era caxias. Então, eu chegava lá e eu nunca conseguia todo mundo para treinar. Aí eu ficava brava porque eu falei, pô, cadê o pessoal para treinar? Para jogar, quer? Aí eu comecei a correr. Falei, nossa, depende só de mim. Gostei desse negócio aí. Não preciso de juntar cinco, dez pessoas. E aí você começa com isso. Ah, não, só correr. Aí você começa, ah, vamos à primeira prova de cinco. Como o Marcelo falou, começa uma bola de neve. É de cinco para os dez, para os vinte e um, para os quarenta e dois. É o mais legal, né? Você com você mesmo, assim. O seu desafio, mas com pessoas junto com você no processo. A família vai ser de forte leque a semana inteira. Combinado, Camila? Ali, ó, qual que é o desafio do Marcelo? Está aqui, ó. Maria José, minha brother. Eu vou correr com você um quilômetro e meio. Está vendo? Está vendo, Maria José? Mas tudo fora, pessoal, sem deixar. Nossa, a galera está super, ó, super animada aqui. E está, está, não para. A galera é super animada. Dá para ver que eles correm, né? Até com os dedinhos ali para digitar para nós. Galera, muito bom. Foi muito boa a participação de vocês. Então, se inscrevam. Como diz o Marcelo, ele sempre me faz lembrar. Hoje quem lembrou fui eu. Se inscreva nas nossas redes sociais. O canal do YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Compartilhem esse vídeo. Aff. E pior que agora, compartilhando, a gente vai fazer o negócio crescer ainda ali. No dia 24, nós vamos nos ver lá. Mas antes disso, só no dia 26, nós vamos ter a live aqui do Marcelo, tá? Nos outros dias, voltamos à nossa rotina tradicional, que vocês já estão acostumados. Tá bom? Beijo bem grande, pessoal. Camila, não esqueça de ficar aqui conosco, tá bom? E aí, a gente vai tirar a nossa foto oficial. Aqui, ó. Olha a Patrícia. Viu? A galera está mega animada, pessoal. Eu não tenho bicicleta, a Patrícia vai me dar uma bicicleta e eu vou para o triatlo. Beijo bem grande, pessoal. Até semana que vem. Até o dia 3 com a nossa live aqui do Marcelo e durante a semana com as outras lives. Beijo bem grande. Até mais. Tchau, tchau. Garanta a segurança da sua família, do seu patrimônio e da sua empresa. Fale com o Machado na Interportal. Câmeras, inclusive, com infravermelho para uso do turno, portões eletrônicos, interfonia, cerca elétrica e muito mais. E a Interportal. Interportal. Atendendo a grande Curitiba. Anote já esse número. Segurança é tudo na vida. Se você precisa de serviços de encanamento, elétrica, pintura e limpeza, conte com a Executivo Express. Prestamos serviços de diaristas e manutenção geral. Executivo Express. Competência, eficiência e qualidade garantida em tudo o que faz. Somos especialistas em prestar serviços para prefeituras, hospitais e condomínios. Executivo Express. Informações, 999959216 ou 99112780 ou pelo site www.executivo-express.com.br Bateu a fome? Então anote esse número aí. 3085-9066. 3085-9066. X gaúcho. O melhor hambúrguer de Curitiba. Ligue agora e peça o seu. 3085-9066. Ah, esse número também é o Atos, hein? Não passe fome. Passe no X gaúcho. Anote o número aí. 3085-9066. 3085-9066. X gaúcho. Hum, que delícia. A Zaydo Contabilidade é uma empresa idônea. Com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados. Reestruturação societária com o objetivo de reduzir sua carga tributária. Fóssil de serviço. Adição e alteração de sócios e serviços na sociedade. Contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaydo Empresas. Análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555.